Considere o equilíbrio químico representado por... Aí está a equação aqui, já balanceadinha, tem o valor do ΔH, né? E aí nós temos um texto que é para a gente preencher essas lacunas. Então, olha só. O rendimento em monóxido de carbono gasoso, que é o produto desse equilíbrio, aumenta com o aumento do quê? Então, nas alternativas, a gente iniciou com temperatura ou com pressão. Então, vamos lá, galera. O fator temperatura, o que a gente sabe? Que o aumento da temperatura vai favorecer, ou em outras palavras, vai deslocar no sentido endotérmico, ou seja, no sentido que absorve calor, em que o ΔH é positivo, né? Então, se a gente for observar, foi dada a equação e foi dado o valor do ΔH. A gente já sabe que esse ΔH é positivo e esse valor é com base em cada 1 mol de monóxido de carbono, tá? Na prática, essa equação aqui, o valor do ΔH é o dobro, né? Porque se o ΔH é igual a mais 88 kJ por mol de monóxido de carbono, e na equação tem o 2, então o valor do ΔH da equação vai ser o quê? O dobro disso daqui, né? Já que aqui tem 2 mol. Mas, enfim, independente disso, o que a gente precisa saber é que da esquerda para a direita, onde eu formo o monóxido de carbono, a reação tem um ΔH positivo. Então, nesse caso, eu já estou vendo que se eu aumento a temperatura, de acordo com a regra de deslocamento do equilíbrio, que vai deslocar no sentido do ΔH positivo, então, aqui eu iria aumentar aí o rendimento de monóxido de carbono. Mas, assim, na letra C, ele diz, e na letra D e na letra E também fala de pressão. Qual é a regra envolvendo a questão da pressão? A regra diz o seguinte, olha, que se você aumenta a pressão, você vai deslocar o equilíbrio no sentido da contração de volume. O que isso quer dizer em termos práticos? Isso daqui, galera, está querendo dizer para a gente que, em termos práticos, que vai deslocar para o lado que tem menos mols de gases. Então, eu vou até colocar aqui, ó, menos mols de gases. Então, se você olha aqui a equação, ó, do lado esquerdo eu tenho 1 mol de carbono aqui, só que aqui é sólido, então não vai entrar, né? Então, nesse caso, esse cara aqui eu não, por conta do estado físico, eu não conto, mas eu vou contar o outro que está no estado gasoso, ó. Então, do lado esquerdo eu tenho 1 mol de gás, e do lado direito eu tenho 2 mols de gases. Então, nesse caso, se eu tivesse aumentado a pressão, eu deslocaria para a esquerda, e ao deslocar para a esquerda eu reduzo o rendimento de monóxido de carbono, tá? Porque eu estou deslocando para a esquerda. Então, galera, ó, pressão não é uma jogada boa, tá? E aí ele diz assim, olha, continuando, a gente já sabe que é a letra A e a letra B. Não sei se vocês estão reparando que tanto a letra A e a letra B que a gente está na dúvida, já que a gente eliminou C, D e E, estão falando de pressão. Então, teoricamente, se eu estou fazendo essa questão consciente lá no vestibular, eu poderia pular para a próxima etapa, né? Mas como a gente está aqui revisando também, então vamos ver aqui a questão da pressão. Aí ele diz assim, olha, ainda sobre o rendimento do monóxido de carbono com a diminuição da pressão. Por que a redução da pressão, nesse caso, deslocaria para a direita? Porque se o aumento da pressão desloca para o lado que tem menos mols de gases, se eu reduzo a pressão, o que acontece? Eu desloco para o lado que tem mais mols de gases, tá? E aí, nesse caso, como o lado que tem mais mols de gases é o lado direito, então, reduzindo a pressão, eu estaria deslocando para o lado direito, tá? E aí, ele diz que não se altera pela adição de quê? E aí, pessoal, a gente precisa ficar ligado que, entre as duas alternativas, eu tenho na letra A o catalisador. E, galera, isso é um clássico, né? Toda vez que a gente estuda deslocamento de equilíbrio, a gente aprende que catalisador não desloca equilíbrio. Então, a gente já está vendo que a letra A é a alternativa correta. Agora, por que não pode ser a letra B, né? Que trabalha com dióxido de carbono gasoso? Porque se você coloca dióxido de carbono, você deslocaria para a direita. E aqui, nessa parte do texto, diz que não se altera. E adicionar o dióxido de carbono deslocaria, sim, para a direita, tá? Então, por isso que não pode ser a letra B, porque o texto está falando que não se altera e a gente tem que preencher a lacuna ali conforme o que está sendo trabalhado na questão, beleza? Então, é isso, galera. Letra A, a alternativa correta.